Ninguém desce de Nolly. Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça. Episódio 2479. Neste dia, neste rolê, eu tentei descer lá do alto da fanbox e retornar, descer de suíte e descer o quárter de Nolly. Eu havia conseguido fazer isso com este Skate usando aquelas rodas lentas, aquelas rodas azuis. Mas com essas rodas ultra rápidas, bônus ATF 60mm, eu não consegui, porque o Skate pega muita altura aí no quárter. Realmente foi bastante frustrante, é bastante desapontador. Porém, em minha defesa, eu digo que eu não me lembro de ter visto outros skatistas fazendo esse tipo de coisas. Ao bem da verdade, eu vejo que muitos skatistas possuem um certo temor da descida de Nolly. O pessoal prefere fazer um pivot ou um kick turn para voltar de base. Ou então o cara prefere fazer um rock and roll, ele vai até o copy e lá ele dá um 180 para voltar de base. Tanto é que o pessoal prefere aprender primeiro o rock and roll, para depois aprender o rock to fake. E eu vejo que muitos skatistas experientes simplesmente não conseguem retornar de fake. Mas de Nolly, como eu estou fazendo aí, descendo a pirâmide central de switch e tentando voltar de Nolly, isso eu confesso que eu não vejo o pessoal fazendo. O pessoal sempre dá aquela roubadinha, eles convertem o switch para fake, e então eles descem o quarter de base ao invés de descer de Nolly. Então, nesse aspecto, eu não me cobro tanto, porque eu vejo que isso é difícil para todo mundo. Mas isso não significa que eu tenha abandonado esta ideia, este projeto. Pode ser que eu retorne em outro dia. Pode ser que eu retorne em outro dia para tentar novamente. Mas aí eu pretendo usar todos os apetrechos de segurança, porque realmente vai dar muita preocupação. Até mais meus amigos, tchau. Música 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 Música